Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de Eu. Bom gente, hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal. E ele se chama PFD, precisamos falar disso. Esse quadro, ele vai se constituir de várias temporadas, mas a primeira temporada nós vamos falar sobre casos de intolerância religiosa. E o nosso primeiro caso é da Mãe Gil. Mas antes de falarmos qualquer coisa sobre ele, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e nos seguir na rede vizinha. É isso. E bora pro vídeo. Esse texto foi escrito por Jussara Rego. Assim ficou popularmente conhecido e divulgado até internacionalmente a absurda ação de intolerância religiosa praticada pela Igreja Universal do Reino de Deus, a Yurdi, contra a Yalarixá Gildásia dos Santos e Santos, a Mãe Gilda. Moradora e fundadora do Ileaxé Apassá de Ogum, terreiro de Canomblé localizado nas imediações da Lagoa de Abaeté, do bairro de Itapuá, Salvador, Bahia, Mãe Gilda tinha uma vida discreta desde o ano de 1996, quando fundou o terreiro, iniciando sua prática religiosa naquele local. Mãe Gilda exercia suas práticas religiosas cotidianamente e sua casa era frequentada por adeptos moradores da comunidade, como também por aqueles oriundos até de outros estados. A saga do Abaçá de Ogum, hoje emplacada pela atual Yalarixá Jaciara Ribeiro dos Santos, filha consanguínea de Mãe Gilda, iniciou quando esta resolveu participar das manifestações públicas e populares pela reivindicação do impeachment do então presidente da República Brasileira, Fernando Collor de Mello. A campanha ficou conhecida como o Fora Collor, na década de 90, e contou com a participação ativa de milhares de cidadãos brasileiros em todo o território nacional, contendo diversas expressões, das mais variadas vertentes populares e ou governamentais, como forma de demonstrar a insatisfação com a situação e garantir a destituição do presidente. Tudo muito divulgado na imprensa, com ampla cobertura na mídia televisiva, escrita e nas demais formas de comunicação. Entretanto, foi a forma de expressão da Mãe Gilda, eleita pela Yurge para atacar o povo do Canomblé, na sua crença e manifestação prática da sua religiosidade. A revista Veja publicou matéria em 1992, em que aparecia uma foto de Mãe Gilda, trajada com roupas de sacerdotisa, tendo aos seus pés uma oferenda, como forma de solicitar aos orixás que atendessem as suplícias daquele momento. A Yurge publicou essa fotografia no jornal Folha Universal, em outubro de 1999, associada a uma agressiva e comprometedora reportagem sobre charlatanismo, sobre o título, Marcumbeiros Charlatões, Lesam o Bolso e a Vida dos Clientes. A matéria afirmava estar crescendo no país um mercado de enganação. Nesta reportagem, a foto de Mãe Gilda aparece com uma tarja preta nos olhos. A publicação dessa foto marca o início de um doloroso, porém definidor processo de luta por justiça da família e de todos os religiosos do Canomblé. A Folha Universal tinha, na época, uma tiragem de 1.372.000 unidades, ampla e gratuitamente distribuídas. Ora, inevitavelmente, a comunidade local tomou conhecimento da reportagem e por uma falta de compreensão do que estava acontecendo, até integrantes de sua própria comunidade interpretaram que a Mãe Gilda havia se convertido e estava pregando contra a sua religião, pois sua foto estava naquele veículo. Qual a consequência disso? O descrédito e afastamento de fiéis. E mais, dada a fragilidade do momento, Adeptos de outras religiões sentiram-se no direito de atacar diretamente a casa de Mãe Gilda, agredindo-a e ao seu marido, verbal e fisicamente, dentro das dependências de Herreiro, até quebrando objetos sagrados lá dispostos. Diante desses fatos, com a saúde fragilizada, Mãe Gilda não suportou os ataques. Seu estado piorou e ela veio a falecer no dia 21 de janeiro de 2000. Logo após o reconhecimento da agressão à Mãe Gilda, sua filha, Jaciara Ribeiro dos Santos, moveu uma ação contra a Iurdi, por danos morais e os um devido da imagem. Procurados por Jaciara, os advogados de COINONIA, convênio com a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, a ATL, passaram a representar a família na ação, por meio da assessoria do programa EGBE Territórios Negros. O falecimento de Mãe Gilda se deu no dia seguinte em que assinou a procurância constituindo seus advogados para defender o caso em clara expressão de seu desejo por reparação. É exatamente a partir deste momento, quando a COINONIA assume a defesa do caso Mãe Gilda, que o tema de intolerância religiosa passa a ser discutido, numa mudança perceptível no comportamento de diversos segmentos da sociedade que se engajam nessa luta, se apropriando do tema que há muito tempo precisaria sair do anonimato. Após o período de luto e de atividades sucessórias, assumiu a Iaja Seara. Atualmente, como forma de reconhecimento, inicialmente do município de Salvador e posteriormente do governo federal, foi instituído o dia 21 de janeiro como o dia de luta contra a intolerância religiosa, data em que pessoas de diferentes credos, raças, etnias, sexo, celebram mais um passo a favor da dignidade humana para compartilhar caminhos que possibilitem o enfrentamento a essa vergonha que se alastra de forma ampla, geral e irrestrita, a intolerância religiosa. Essa forma nefasta de impedir a livre expressão religiosa individual e coletiva garantida por lei é desrespeitada por vários setores da nossa sociedade, inclusive por instituições religiosas que, apesar de pregarem o princípio de amor ao próximo, solidariedade e respeito, não estão devidamente preparadas para responder a esse desafio e acabam por demonstrar preconceitos e discriminar a partir de posturas institucionais, como o caso de Mãe Gilda, que hoje serve de inspiração e símbolo de luta para todos nós. Cinco anos depois do início do processo, em 2004, a IURJ foi condenada em primeira instância, ficando estabelecido o ganho de causa da ação de Mãe Gilda. A sentença favorável à ação indenizatória pode ser descrita resumidamente. Primeiro, condena a IURJ e a sua gráfica a publicar a sentença na capa e encarte do Jornal Universal e por duas tiragens consecutivas. Segundo, condena a IURJ e a sua gráfica a indenizar a família em R$ 1.372.000, fazendo a equivalência de R$ 1 para cada exemplar da Folha Universal distribuído, reajustáveis pelo INPC desde 1999. E terceiro, determina que o Ministério Público abre o processo criminal contra a IURJ. Em apelação na segunda instância, Tribunal de Justiça da Bahia, pela Igreja Universal e sua gráfica, o processo ficou sem resposta até maio de 2005, quando o povo do Canoblé realizou um ato público em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia, para reivindicar a agilização da decisão do Tribunal. Em 6 de julho do mesmo ano, saiu a decisão sobre o caso. O Tribunal de Justiça da Bahia julgou e condenou por unanimidade a Igreja Universal do Reino de Deus, por danos morais e uso indevido da imagem da Elorixá Mãe Gilga. O resultado do julgamento ratificou por unanimidade a decisão da primeira instância, apenas reduzindo o valor da indenização para R$ 960 mil. A sessão do julgamento foi assistida por dezenas de pessoas, entre familiares e amigos de Mãe Gilga, frequentadores de terreiros de Canoblé, militantes de movimentos sociais, estudantes e jornalistas que foram agraciados com o reconhecimento de que a condenação estava relacionada a um caso inquestionável de intolerância religiosa. Assim, a sentença configura não só a vitória de uma causa pessoal, como também coletiva, para todos aqueles que acreditam na convivência harmônica e respeitosa entre as religiões. Insatisfeita com o resultado, a Iurdi recorreu da decisão apelando para o Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília, bem como ao Superior Tribunal Federal, STF. Este último não aceitou o pedido, julgando-o improcedente. Após nove anos de luta e diversas mobilizações públicas reivindicatórias do desenrolar do processo, no dia 16 de setembro, no ano de 2008, saiu a decisão da terceira instância. O Superior Tribunal de Justiça confirmou, também por unanimidade, a condenação da Igreja Universal do Reino de Deus, em que esta fica obrigada a publicar retratação no jornal Folha Universal e a pagar indenização reduzida de R$ 1,4 milhão, conforme decisão da primeira instância, para R$ 145.250. A enorme redução de valores arbitrados para pagamento indenizatório merece questionamento, sendo fontia modesta para os padrões da referida Igreja, não causará impacto relevante em seus cofres, e, portanto, pode não cumprir a função de evitar ataques futuros. Apesar disso, reconhecemos que a sentença representa um ganho político e social, sem precedentes na história do país, que vem reafirmar os direitos garantidos pela Constituição Brasileira da liberdade de expressão e contra qualquer tipo de discriminação. Trata-se, portanto, da vitória de um povo que, historicamente, sofreu e ainda sofre este e outros tipos de preconceito, que, mesmo depois de cessada, as perseguições policiais ainda continuavam sem liberdade de expressão religiosa. O processo ainda está em fase de recurso, porém a vitória é certa e merecida na luta contra a intolerância religiosa. O dia 21 de janeiro significa um marco na luta ao respeito da diversidade religiosa. Embora o preconceito e a intolerância religiosa são considerados crimes no Brasil, as ocorrências aumentaram de forma substancial nos últimos anos. Um levantamento realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos mostra que, no período de janeiro de 2015, ao primeiro semestre de 2017, há uma denúncia a cada 15 horas. É importante lembrar que, mais que tolerância, é preciso que haja respeito em todas as religiões. Os praticantes das religiões de matriz africana não buscam tolerância. Lutam por respeito e liberdade para professarem sua fé. Denúncia de violações contra religiões de matriz africana, comunidades quilombolas de terreiros e ciganas podem ser feitas pelo DISC-100, serviço do governo federal para receber denúncias de violações de direitos humanos. O DISC-100, juntamente com a ouvidoria da igualdade racial, são instrumentos oferecidos pelo governo federal no combate ao racismo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL